Nunca te escrevi uma carta, nem mesmo para te perturbar com os sofrimentos que invento para morrer a margens dos caminhos que se foram Nunca te escrevi uma carta para te ouvir dos meus vansos e desgosto e desespero dos afogamentos de espelho ao nascer das taperas que amanhecem as aves aguerentes das cercas espirraladas de engano do amor Nunca te escrevi uma carta, talvez para repartir o choro do cântico de nossas árvores raízes, de pedra mergulhadas nas gameleiras acesas da lágrima noturna Nunca te escrevi uma carta, sempre soube o endereço do barro louça do vento Mas uma harmonia sem tradução da palavra que em velho e sem as ruas Básico É 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 Obrigado.